Já não sou Já não sou a de antes, pois o amor me ha falado tantas vezes em meu alma só queda cansancio, só llanto, tristeza, melancolía me proposto a fazer de lo que ayer me entregaste um arquivo de poemas, sem amor que se olvida borraré minha nostalgia, dia tras dia Lloraré, dois lágrimas nomás não habrá quem se percate de minha escasofenada e seré de novo outra mulher o daño que me fizeste tu lo has de pagar já te has dado cuenta de que todo mi tiempo era pouco para amarte e sin embargo, lo hiciste me cerraste tu puerta me traicionaste reconoceré que sempre fuiste mi amigo mas já não é como antes que a gente lo diga que de agora em adelante vivo meu irmão 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 que se percate de minha escasofenada e seré de novo outra mulher o daño que me fizeste tu lo has de pagar meu irmão meu irmão que se percate de minha escasofenada e seré de novo outra mulher o daño que me fizeste tu lo has de pagar que me fizeste o daño que me fizeste te percate de minha escasofenada e seré de novo outra mulher que me fizeste tu lo has de pagar o daño que me fizeste tu lo has de pagar por ti no hamas quem se percate de minha escasofenada Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti